Mãe e filho saíram de casa por uma boa causa, dar sangue, um apelo do Instituto Português do Sangue e da Transplantação que pode contribuir para salvar vidas. Primeira vez que vens doar sangue? Sim. Por que é que decidiste vir hoje? Não sei, por influência da minha mãe talvez. Mas é um dever cívico? Sim, também. Eu sei que há uma grande falta de sangue no banco do sangue e nunca sabemos quando vai ser o nosso dia que precisamos também. A que horas é que acabou o almoço? A uma da tarde? Pronto, já são quase cinco, está bem? Convém comer e beber ali alguma coisa, está bem? Depois quando estiver pronto, vem para aqui, eu fico já com a fechinha, está bem? Até já. Apesar das reservas ainda serem abundantes, o isolamento de grande parte do país reduziu em grande o número de colheitas. A recolha depende da boa vontade dos portugueses, mas nem toda a gente pode dar sangue. Abandonei o trabalho e o vinho, não é? Se não fosse importante, não vinha. E custa muito, ou não? Não, não custa nada. Normalmente fazemos de quatro em quatro meses, no mês de junho não pude vir, então vi hoje. Ter as precauções, não é? Tinha que beber alguma coisa, algo doce, devido à diferença, e acho que foi só isso. A 16 de julho, o Instituto Português do Sangue e da Transplantação volta às chaves para realizar novas colheitas. A 16 de julho, o Instituto Português do Sangue e da Transplantação volta às chaves para realizar novas colheitas.